Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês e agora bora para o vídeo! Saudações família! Antes do vídeo começar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no novo canal do Reis do Crime. Esse daqui eu estou tendo alguns problemas em relação ao YouTube e assim, como a resposta eu vou ter só daqui a alguns meses, eu acho que entre um mês a dois meses, eu já estou criando um outro para me antecipar, porque se nada der certo, eu já tenho outro no escape. Eu espero que vocês curtam esse novo canal, é o mesmo padrão, o mesmo nome, vai ser o mesmo conteúdo. Então galera, se puder dessa força, curte lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like e acompanha os vídeos amigos, família! É isso aí, agora sem enrolação, vamos pro vídeo! Miguel Angel Félix Galhardo É interpretado na série pelo ator mexicano Diego Luna, Félix começou como policial em Sinaloa, sua cidade natal. No entanto, a certa altura, seu salário não era suficiente, ou sua ambição era demais, e ele embarcou nas plantações de maconha e ópio. Foi só quando se mudou para Guadalajara que o negócio cresceu, fez acordos com cartéis colombianos, incluindo Pablo Escobar, e fundou a organização que mudaria tudo. No início da década de 1980, os esforços de interdição de drogas aumentaram em toda a Flórida, que era então o principal destino de transporte de traficantes de drogas ilegais. Como resultado, os cartéis colombianos começaram a utilizar o México como seu principal ponto de transbordo. Em vez de receber pagamentos em dinheiro dos cartéis colombianos por seus serviços de transporte, os contrabandistas do cartel de Guadalajara levaram 50% da coca que transportaram. Isso provou ser extremamente lucrativo para eles, com alguns estimando que a rede de tráfico, então operada por Félix Galhardo, Ernesto Carrillo e Rafael Quintero, estava puxando cerca de 5 bilhões de dólares anualmente. Até o final da década de 1980, o cartel de Guadalajara liderado por Miguel Ângel Félix Galhardo, que hoje é conhecido como os cartéis de Sinaloa, Tijuana, Juarez e Pacífico Sul, quase monopolizou o tráfico ilegal de drogas no México. Ele era conhecido como o poderoso chefão, mas também como o Bill Gates do narcotráfico. Félix Galhardo manteve-se discreto. Em 1987, mudou-se com a família para Guadalajara. Ele foi preso no México em 8 de abril de 1989, e foi acusado pelas autoridades do México e dos Estados Unidos pelo sequestro e assassinato do agente da D. Enrique Camarena, bem como extorsão, contrabando de drogas e vários crimes violentos. Félix Galhardo foi inicialmente condenado a 40 anos de prisão. Depois de cumprir 28 anos, um novo julgamento em 2017 o condenou a mais 37 anos. Em 20 de fevereiro de 2019, um tribunal da cidade do México negou seu pedido para cumprir o restante de sua sentença em sua casa. O tribunal afirmou que a defesa de Félix Galhardo não forneceu provas suficientes para provar que seus problemas de saúde estavam colocando sua vida em risco. Ernesto Fonseca Carrillo. É interpretado pelo ator mexicano Joaquim Cozio, conhecido entre todos como Dom Neto, ele foi um dos fundadores do cartel de Guadalajara. Começou seu negócio no final dos anos 70 no Equador, e já no México se juntou a essa terrível tríade do narcotráfico que seria completada por Miguel Félix Galhardo e Rafael Caro Quintero. Fonseca também era parente dos integrantes do cartel de Juárez, Amado e Vicente Carrillos Fuentes, então seu envolvimento na rede de drogas no país é muito profundo e vai além dos negócios. Ele foi preso pelo assassinato de um agente da DER, crime pelo qual está preso desde a década de 1980, até ser libertado há apenas alguns anos devido ao seu estado de saúde. Não foi uma carreira muito longa, mas é claro que seu legado deixou uma marca que se estende até os dias atuais. Depois de anos iludindo a aplicação da lei, Ernesto Fonseca Carrillo foi condenado a 40 anos de prisão, dos quais cumpriu 31 anos. No entanto, em julho de 2016, sua família através de seus advogados o tirou da prisão e foi colocado em prisão domiciliar por motivos de saúde. Eles citaram várias doenças, incluindo câncer de cólon e glaucoma. Sua prisão domiciliar deveria terminar em 2025. Fonseca foi enviado ao Vale Escondido, um luxuoso prédio residencial guardado por quatro policiais federais e tinha uma pulseira de monitoramento eletrônico presa a ele. No entanto, em 2017, sua família conseguiu que os juízes finalmente permitissem que ele se mudasse sem monitorar a citação de sua idade. Rafael Caro Quintero É interpretado pelo ator mexicano Tenoch Huerta, Caro Quinteiro foi o terceiro dos fundadores do cartel de Guadalajara, como retratado no programa da Netflix, o mais instável. Conhecido como o Naco dos Narcos, aprendeu sobre o cultivo da maconha com Pedro Avilés, um dos grandes do narcotráfico pré-Guadalajara, e de lá se aliou a Félix Galhardo e Dom Neto para formar o grande cartel de Guadalajara. Ele foi supostamente responsável pelo sequestro e assassinato do agente da Drug Enforcement Administration. Kiki Camarena, seu piloto Alfredo Zavala Velar, o escritor americano John Clay Walker e o estudante de odontologia Alberto Radela em 1985. Após os assassinatos, Caro Quintero fugiu para a Costa Rica, onde mais tarde foi preso e extraditado de volta ao México, onde foi sentenciado a 40 anos de prisão por homicídio. Caro Quintero foi libertado da prisão em 9 de agosto de 2013, depois que um tribunal estadual concluiu que ele havia sido julgado indevidamente. No entanto, em meio à pressão do governo federal dos Estados Unidos para prendê-lo novamente, um tribunal federal mexicano emitiu um mandado de prisão contra Caro Quintero em 14 de agosto. Ele é um fugitivo procurado no México, nos Estados Unidos e em vários outros países. Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de 20 milhões de dólares por sua prisão. Henrique Kiki Camarena Salazar É interpretado pelo ator mexicano Michael Anthony Penha. Sob esse apelido de Kiki, esconde-se um dos verdadeiros agentes da DEA que estávamos anos 80 tentando impedir o avanço imparável dos traficantes de drogas. Camarena, que nasceu no México, mas viveu muito tempo nos Estados Unidos, passou de fuzileiro naval a bombeiro e daí à polícia em 1974. Ele pediu sua transferência para Guadalajara, onde se infiltrou no cartel para coletar informações sobre seu modus operandi. Quando Camarena assumiu seu posto em Guadalajara, no verão de 1980, o tráfico de drogas no México estava em ascensão. Sob o presidente mexicano José López Portilho, a observação aérea e a erradicação endossada pelo presidente Echeverria foram reduzidas, e a participação americana nessas atividades terminou em 1978. Isso facilitou para os produtores construir as grandes plantações descobertas mais tarde na década de 1980 e mais difícil para verificar se as áreas identificadas foram realmente pulverizadas. Durante os quatro anos e meio de Camarena em Guadalajara, grandes traficantes surgiram para substituir as figuras presas e mortas na década de 1970. Os mais conhecidos foram Miguel Ângel Félix Galhado, Ernesto Fonseca Carrillo e Rafael Caro Quintero. Esses três frequentemente coordenavam sua produção e operações e formavam um núcleo do que veio a ser chamado de cartel de Guadalajara. Todos os três acabaram sendo considerados culpados de terem participado do sequestro e assassinato de Camarena. Em fevereiro de 1985, Camarena foi sequestrado por traficantes de drogas contratados por políticos mexicanos em Guadalajara, México. Ele foi interrogado sob tortura e assassinado. Três líderes do cartel de drogas de Guadalajara acabaram condenados no México pelo assassinato de Camarena. A investigação dos Estados Unidos sobre o assassinato de Camarena levou a mais dez julgamentos em Los Angeles para outros cidadãos mexicanos envolvidos no crime. Isabela Bautista É interpretada pela atriz mexicana Teresa Ruiz, ela é inspirada na figura de Sandra Ávila Beltrán, também conhecida como a Rainha do Pacífico. Uma das poucas mulheres que conseguiram construir um império no mundo das drogas mexicano dos anos 80. Sandra nasceu em Baja Califórnia, México, filha de Maria Luísa Beltrán Félix e Alfonso Ávila Quintero, um membro da família de Rafael Caro Quintero, ex-líder do cartel de Guadalajara. As conexões familiares desempenharam um papel importante em sua carreira criminosa, tendo parentesco com os irmãos Beltrán Leiva, então chefes da federação, do cartel de Sinaloa. Ávila Beltrán era de fato uma traficante de drogas de terceira geração, em sua família. Autoridades no México dizem que Ávila Beltrán é sobrinha de Miguel Ângel Félix Galhardo, o padrinho e chefe dos chefes do tráfico de drogas mexicano que agora está cumprindo uma sentença de 40 anos por seu suposto envolvimento no assassinato em 1984 de Henrique Camarena, um agente especial da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, DER. Seu tio-avô Juan José Quintero Payán foi extraditado para os Estados Unidos sob acusação de tráfico de drogas. Por parte de mãe, os Beltrán se envolveram no contrabando de heroína na década de 1970 e depois diversificaram para a cocaína. Funcionários da DER afirmam que Ávila Beltrán nunca se esquivou de empregar a violência que vem com o território e que ela usou as táticas de intimidação típicas das organizações mexicanas. Juan José Esparragoza Moreno. É interpretado pelo ator mexicano Fermi Martínez, El Azul como era chamado ficou conhecido como o pacificador, porque diferentes relatórios de inteligência detalhavam que ele organizou diferentes reuniões para acabar com as violentas disputas entre os cartéis de Sinaloa, Juárez, Tijuana. Ele era frequentemente escolhido como condiador em seus conflitos. Além disso, Esparragoza serviu como elo central nas relações familiares que existiam entre os grupos criminosos. No cartel de Juárez, El Azul trabalhou inicialmente como chefe operacional e depois se tornou o segundo em comando, logo atrás de Carrillo Fuentes. Ele também era um parceiro de negócios com o traficante preso Juan José Quintero Payán, também conhecido como Dom Juanjo, um dos fundadores do cartel de Juárez. O papel de Esparragoza Moreno no cartel de Juárez era o de um negociador, e ele foi responsável por forjar alianças com fornecedores de drogas peruanos e colombianos. Ele também foi um árbitro de disputas dentro do cartel e foi creditado por organizar um acordo de paz com o cartel do Golfo no norte do México. Desde seu mandato no cartel de Juárez, Esparragoza Moreno tradicionalmente ocupou cargos de liderança como figura número 2, dada sua preferência por manter um status de baixo perfil e evitar ser preso ou morto, como os principais chafões costumam fazer. Existem versões que El Azul morreu de ataque cardíaco em uma clínica privada em junho de 2014. Ele havia sido hospitalizado por uma lesão na coluna vertebral e, após sua morte, seu corpo foi transferido para o município montanhoso de Badiraguato, de onde era, para ser enterrado, mas as autoridades nunca confirmaram sua morte até agora. Joaquim Guzmán Loera Interpretado pelo ator mexicano Alejandro Eda, Guzmán nasceu em Sinaloa e foi criado em uma família de camponeses pobres. Ele sofreu muito abuso físico por parte do seu pai e também ingressou no comércio de drogas através dele, ajudando-o a cultivar maconha e ópio para traficantes locais durante o início da vida adulta. Guzmán começou a trabalhar com Hector Luiz Palma Salazar, um dos traficantes em ascensão do país, no final dos anos 70. Ele ajudou Salazar a mapear rotas para transportar drogas por Sinaloa e para os Estados Unidos. Mais tarde, supervisionou a logística de Miguel Ângel Félix Galhado, um dos principais chafões do país em meados dos anos 80, mas Guzmán fundou seu próprio cartel em 1988, após a prisão de Galhado. Supervisionou as operações pelas quais cocaína, metanfetamina, maconha e heroína foram produzidas em massa, contrabanjadas e distribuídas pelos Estados Unidos e Europa, os maiores usuários do mundo. Ele conseguiu isso ao ser pioneiro no uso de células de distribuição e túneis de longo alcance perto das fronteiras, o que lhe permitiu exportar mais drogas para os Estados Unidos do que qualquer outro traficante na história. A liderança de Guzmán no cartel também trouxe imensa riqueza e poder. A Forbes o classificou como uma das pessoas mais poderosas do mundo entre 2009 e 2013, enquanto a Administração de Repressão às Drogas, DER, estimou que ele correspondia à influência e riqueza de Pablo Escobar. El Chapo foi capturado e extraditado para os Estados Unidos e foi formalmente sentenciado à prisão perpétua, por um tribunal federal em Nova Iorque, pelos crimes de conspiração internacional para produzir e distribuir drogas como cocaína, heroína, metanfetamina e maconha, tráfico e manuseio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Amado Carrilo Furentes Interpretado pelo ator mexicano José Maria Espich, o Senhor dos Céus, foi um narcotraficante mexicano que se tornou o líder do cartel de Juárez depois de assassinar seu chefe Rafael Aguilar Guajardo. Associado do capo Pablo Escobar, Carrilo usou sua frota de aeronaves para transportar drogas. Ele morreu em um hospital da cidade do México depois de passar por uma extensa cirurgia plástica para mudar sua aparência. Em seus últimos dias, foi amplamente revistado pelas autoridades da Argentina, Colômbia, Estados Unidos da América e especialmente as autoridades do México. Em 1997, Amado Carrilo viajou para o México para se submeter a uma cirurgia estética que acabou não sendo concluída, então foi selecionado um grupo de cirurgiões plásticos liderados pelo doutor Miguel Angel Orozco, que operaram em um hospital privado no México. Carrilo foi operado por mais de oito horas, mas na madrugada de 4 de julho acordou com dores e recebeu um sedativo, que supostamente causou sua morte. Acredita-se que a morte de Amado Carrilo não foi um acidente, mas que foi planejada por membros de outro cartel. A polícia tem suspeitas bem fundamentadas de que poderia ser um assassinato, assim como as suspeitas de que ele ainda esteja vivo. Os médicos encarregados de operar Amado Carrilo foram assassinados quatro meses depois. Pablo Acosta Villarreal É interpretado pelo ator mexicano Gerardo Taracena, conhecido como Euzorro de Ojinaga, foi um grande contrabandista de narcóticos mexicano que controlava o crime ao longo de um trecho de 200 milhas da fronteira Estados Unidos-México. No auge de seu poder, ele contrabanjava 60 toneladas de cocaína por ano para os colombianos além das quantidades incalculáveis de maconha e heroína que eram a base de seu negócio. Ele foi o mentor e parceiro de negócios de Amado Carrilo Fuentes, o Senhor dos Céus, que assumiu após a morte de Acosta. Ele fez sua base de operações na cidade fronteiriça de Ojinaga, Chihuahua, México, Outrora Pequena e Poerenta, e teve seu maior poder no período por volta de 1984 a 1986. Por meio de um esquema de proteção com as Polícias Federal e Estadual Mexicana e com o Exército Mexicano, Acosta conseguiu garantir a segurança de 5 toneladas de cocaína transportadas por aviões tubo-hélice todos os meses da Colômbia ao Ojinaga ora aterrissando no aeroporto municipal, ora no aeroporto pistas de terra em fazendas rio acima de Ojinaga. Acosta Villarreal foi morto em abril de 1987, conforme detalhado no documentário América Federale, durante uma incursão transfronteriça na aldeia Rio Grande de Santa Helena, Chihuahua, por helicópteros da Polícia Federal Mexicana, com a assistência do FBI. Rafael Aguilar Guajardo É interpretado pelo ator mexicano Noé Hernández, Aguilar foi um traficante mexicano, comandante da Polícia Federal conhecida como DFS no México, e um dos cofundadores do cartel Juárez. Ele era o braço direito de Pablo Acosta Villarreal, que foi morto em abril de 1987, durante uma operação transfronteriça de helicópteros da Polícia Federal Mexicana na aldeia Rio Grande de Santa Helena, Chihuahua. Tendo substituído Acosta, Rafael Aguilar Guajardo fez de Amado Carrilo Fuentes seu segundo em comando. A Polícia Mexicana informou que Carlos Maia Castilho, um funcionário que também trabalha no Centro Nacional de Segurança e Investigação, auxiliou Aguilar com informações e reservas, forneceu-lhe telefones celulares e recrutou policiais corruptos para a organização criminosa de Aguilar. Dois dias depois de ameaçar revelar seus contatos de alto nível com o governo mexicano, Amado Carrilo Fuentes assumiu as rédeas do poder no cartel de Juárez depois de assassinar Aguilar, desencadeando o pior surto de violência criminal da cidade. Os bens de Aguilar apreendidos pela Procuradoria-Geral do México foram avaliados em 100 milhões de dólares e incluíam boates, casas e uma propriedade de 7 mil metros dois em Acapulco. Salvador Uzunanava Interpretado pelo ator argentino Ernesto Alterio, como Isabela Bautista, esse Salvador Uzunanava também não existe. Mas também é baseado em alguém real, ele é José Antônio Zorrila Pérez, que na época que a série retrata era o chefe da Direção Federal de Segurança, DFS. Essa organização foi muito controversa por causa do apoio que deram ao cartel de Guadalajara em seu tráfico de drogas e do corte econômico que receberam por isso. Como visto no programa da Netflix, uma das ilegalidades que Zorrila supostamente cometeu foi a entrega de documentos de identidade falsos a traficantes de drogas relacionados ao DFS, para que eles pudessem entrar e sair do país sem nenhum problema. Benjamin Arellano Félix É interpretado pelo ator mexicano Alfonso Dozal, foi um narcotraficante mexicano e ex-líder da Organização Criminosa Mexicana conhecida como Cartel de Tijuana ou Organização Arellano Félix. Ele trabalhou em estreita colaboração com seus irmãos e se tornou um dos narcos mais poderosos do México, além de fornecedor de um terço de todo o coca consumida nos Estados Unidos na época. Benjamin e seus irmãos tiveram sua grande chance em 1989, quando herdaram a organização de seu tio Miguel Ángel Félix Galhardo, após terem demonstrado um antiquado método de contrabando de eletrônicos pela fronteira dos Estados Unidos e México. Em 1998, os irmãos Arellano haviam sido indiciados nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Apesar da audácia dos irmãos, eles permaneceram intocáveis por 13 anos. Isto foi realizado, em parte, através de generosos subônus pagos a políticos mexicanos e comandantes da polícia, no custo de um milhão de dólares por semana. A pressão internacional após o assassinato do cardeal Juan Posadas Ocampo, no qual Benjamin esteve envolvido, aumentou o interesse das autoridades mexicanas em perseguir atividades relacionadas ao narcotráfico, pelo que foi obrigado a mudar de identidade e se esconder da vida em sociedade. Os investigadores se dedicaram a rastreá-lo até descobrirem que ele estava em Puebla, cidade que fica a cerca de 106 quilômetros da capital da República Mexicana, para a qual montaram a bem-sucedida operação que culminou em sua captura em 9 de março de 2002. Muitos dos bens adquiridos por Benjamin foram apreendidos pelas autoridades judiciárias para posteriormente serem liberados, pois não puderam demonstrar com segurança que foram adquiridos com recursos obtidos com atividades de distribuição de drogas. Tal situação tem sido um verdadeiro enigma para investigadores e promotores porque eles não sabem onde pode estar o restante do dinheiro obtido. Enquanto os mexicanos afirmam que estão em imóveis localizados nos Estados Unidos, os americanos afirmam que estão em dinheiro em território mexicano. Benjamin Félix Arellano esteve sob custódia da justiça de seu país até abril de 2011, quando foi entregue às autoridades judiciárias dos Estados Unidos, onde foi acusado de extorsão e conspiração para cometer um crime pelo qual foi condenado a um total de 24 anos de prisão. Ele será solto aos 83 anos. Ramon Arellano Félix Interpretado pelo ator mexicano Manuel Mazalva, Ramon nasceu em 31 de agosto de 1964, em Sinaloa, México. Ele foi um dos líderes do cartel de Tijuana. Os moradores de Culiacán se lembram dele como alguém alto e gordo, ele era de caráter hostil ao contrário de seus irmãos joviais e amigáveis. Aos 19 anos, como vários de seus irmãos, mudou-se para Guadalajara para continuar os estudos universitários como parte da rotina de vida de todos os filhos de uma família de classe média alta. Após sua mudança, seus ex-vizinhos souberam de suas façanhas através da mídia. Ele chegou a figurar na lista dos dez personagens mais procurados pela justiça dos Estados Unidos acusados de conspiração para o tráfico de substâncias ilícitas, bem como na lista dos sancionados pela Secretaria do Tesouro pelo uso do americano sistema financeiro para lavar dinheiro de tais atividades criminosas. Em 1997, Ramon Arellano Félix foi vinculado pela polícia de Ensenada, estado de Baja Califórnia, México, à execução de 12 pessoas, todas da mesma família. Suspeita-se que a infeliz família fazia parte de um canal de distribuição de drogas na área e devia uma grande quantia em dinheiro ao cartel de Tijuana. Seu fim começou com a ordem recebida de seus irmãos para viajar para Mazatlán, outra cidade do Pacífico Mexicano para assassinar um dos membros do Conselho de Administração do cartel de Sinaloa, Ismael Zambada Garcia Vugo, El Mário, com quem eles Tijuana tinham uma conta para cobrar. Após ser detido por uma infração de trânsito, ele disparou sua arma causando ferimentos em um policial chamado Antônio Arias, que respondeu imediatamente com um tiro na cabeça sem saber do que se tratava um criminoso solicitado pela Justiça dos Estados Unidos, Estados Unidos e México, que é responsabilizado pela morte de centenas de pessoas. Assim morreu Ramon Arellano Félix em 10 de fevereiro de 2002. Outras versões dizem que foi tudo uma amadilha de maio zambada, que junto com seus homens o interceptou na estrada, obrigou-o a sair do carro e atirou nele várias vezes. Francisco Rafael Arellano Félix É interpretado pelo ator mexicano Francisco Barreiro, ele foi um traficante mexicano e ex-líder do cartel de Tijuana, uma organização de tráfico de drogas. Ele era o mais velho de sete irmãos e chefiou a organização criminosa no início da década de 1990 ao lado deles. Através de seu irmão Benjamin, Francisco Rafael ingressou no cartel de Tijuana em 1989, após a prisão de Miguel Ângel Félix Galhardo, um dos mais proeminentes czares antidrogas do México durante a década de 1980. Quando Arellano Félix assumiu o controle da organização no início de 1990, as tensões com o rival cartel de Sinaloa provocaram ataques violentos e assassinatos de ambas as frentes. O traficante foi preso em 1993 em Tijuana, Barja, Califórnia, e preso no Centro Federal de Readaptação Social Número 1, uma prisão de segurança máxima. Em 2006, ele foi extraditado para os Estados Unidos, aguardando acusações de tráfico de drogas em um tribunal distrital federal da Califórnia. Embora condenado a seis anos de prisão, Francisco Rafael foi libertado em 4 de março de 2008 após um ano e cinco meses atrás das grades. Seu advogado confirmou que ele foi liberado pelo tempo que havia servido anteriormente no México. Uma vez libertado, ele foi deportado para o México através da ponte internacional Paso del Norte em Juárez, Chihuahua, e El Paso, Texas. Ele não tinha acusações pendentes em seu país de origem. No dia 18 de outubro de 2013, em meio a uma grande comemoração de sua família, o mais velho dos irmãos Arellano Félix, foi executado por um pistoleiro que se vestido de palhaço conseguiu se infiltrar na festa, e ao avístalo caminhou em sua direção e fez vários disparos a queima-roupa nele na frente de todos os convidados. Enedina Arellano Félix É interpretada pela atriz mexicana Mayra Emozillo, Enedina não é a valentona cruel nem a dama obcecada pelo poder e a beleza. É escorregadia, mecânica, discreta, inteligente e dessa forma se estabeleceu como uma chefes de organizações de tráfico de drogas. Assim como Griselda Blanco, a viúva negra, e Sandra Ávila, a rainha do Pacífico, Enedina Arellano Félix é possivelmente a mais poderosa entre todas. Ela tem 60 anos, é chefe do cartel de Tijuana, está foragida e opera discretamente. Enedina Arellano Félix foi responsável pelas finanças do cartel de Tijuana, a cabeça fria da organização formada por seus irmãos Ramon, Francisco Rafael, Benjamim e Francisco Javier Arellano Félix. Desde 2008 assumiu a função de líder. A mulher que aos 16 anos sonhava em ser a rainha do carnaval em sua cidade acabou sendo a chefe do narcotráfico. Em junho de 2000, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Enedina sob a lei de designação do rei do crime de narcóticos estrangeiros. Para os investigadores da DEA, ela ainda é a mulher mais poderosa do narcotráfico em liberdade. A revista Proceso dá ao perfil dessa mulher o título, Enedina Arellano Félix, a primeira mulher traficante.